Olá meus amigos, aqui é o vosso boi Alex Rupia, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal, meus amigos, neste vídeo você vai aprender como desativar os anúncios que estão aparecendo na tela do seu Android, sem mesmo ter acessado nenhum aplicativo. Bom, todos nós sabemos que os anúncios nunca são apresentados com o celular no modo offline, ou seja, sem a internet conectado, ok? Mas assim que você conecta a internet, assim que você liga os seus dados móveis ou mesmo a rede Wi-Fi, o Android começa a apresentar anúncios na tela. Esse é um dos problemas que muita gente está enfrentando e muita gente não consegue resolver esse tipo de problema, então neste vídeo você vai conseguir descobrir ou mesmo cancelar os anúncios que estão sendo apresentados na sua tela, ok? Muito simples e rápido, sem precisar de utilizarmos aqui os antivírus que estão na Play Store ou mesmo nem vamos precisar de usar nenhum aplicativo. Simplesmente nós vamos ter que acessar algumas definições que estão aí no seu smartphone, provavelmente não sabia desse aplicativo, ok? Então fique por aí. Para quem não me conhece, eu sou o Alex Rubio do canal Altas Tutoriais, aproveita e se inscreve e como eu disse meus amigos, vocês vão descobrir agora que estão mostrando anúncios no seu smartphone. O nosso fogo no vídeo é desativar esses anúncios para não voltarem a ser apresentados, ok? Então meus amigos, vamos ao conteúdo. E então meus amigos, vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito simples e rápida de como vocês podem desativar os anúncios que estão aparecendo aqui no vídeo. Aliás, os anúncios que estão aparecendo no seu smartphone sem mesmo ter visitado a nenhum site, ok? Só para lembrar que eu fiz um vídeo explicado de como vocês poderiam retirar, acho que é o primeiro vídeo, mas vi que em alguns comentários muita gente não conseguiu resolver esse tipo de problema, então eu preferi trazer essa segunda parte, ok? De como vocês vão retirar os anúncios no seu smartphone, deixar de exibir os anúncios no seu smartphone de uma forma muito simples e rápida. Então, primeiramente, vocês vão ter que procurar configurações, né? O meu aqui está escrito em configurar, né? Aqui, configurações. Chegando nessa área aqui, a gente vai procurar aplicações. Aplicações ou e-notificações. Aqui no meu está em app e notificações, aqui. Ok? Vamos clicar. Vejam, em outros smartphones, aqui onde vem ver todos os 77 apps, nos outros smartphones vem aqui ver mais, ok? Então, vai depender da linguagem, se é português ou português-brasil. Então, no meu não vem essa opção de ver mais, ok? E tudo, então, se no seu smartphone vem a opção de ver mais, clique no ver mais para a gente conseguir acessar este carinha aqui. Acesso especial a apps, ok? Então, se o seu smartphone é que nem o meu e aparece aqui, né? Essa área aqui, sem precisar de clicarmos no ver mais. Nesse caso, ele não está aparecendo aqui no meu porque ele está cá, ok? Então, clique aí no ver mais ou se essa opção de acesso especial a app e se existe, é só clicarmos aqui no acesso, ok? Nessa área, vejam aqui, nós temos que entrar aqui. Tem um português, como eu disse, né? Isso vai depender de qual linguagem que vocês selecionaram no seu Android, ok? No meu vem aqui, acesso ao uso. Aqui, eu vou entrar, ok? Eu vou entrar, vamos lá ver. Exato, então, vai aparecer isso tudo aqui. Então, nós precisamos desativar esse carinha aqui. No meu está desativado, está, sim, está desativado aqui o launcher, ok? O launcher, não sei se é assim como se pronuncia, mas é o launcher, tipo o lançador, né? O tema. Então, clique nele. Se no seu está ativo, vocês precisam desativar ele, ok? Desativem ele, ok? E o resto podem deixar como está. Apenas desativem o launcher de vocês, ok? E voltem. E a segunda dica nós vamos aqui em dados restritos, irrestritos, ok? Aqui. Então, vamos clicar aqui. Notem que no vosso smartphone, essa opção aqui, esse que é de Carrier Service, estará ativo. O que estará, sim, ativo. Então, vocês precisam desativar ele, ok? São dois apps que estarão ativos. É esse daqui e o Google, vamos lá ver, esse aqui, o Google Play Service, ok? Então, esse eu vou deixar assim mesmo, simplesmente vamos desativar, vamos lá ver, onde é que está ele? Já perdi. Apenas esse, ok? Esse é Carrier Service, então desativem esse e pronto. O seu celular vai parar de mostrar anúncios, assim, inadequados, ok? Muito simples e rápido, qualquer coisa, deixem nos comentários como vocês fizeram no primeiro vídeo, comentaram bastante e eu decidi então trazer esse conteúdo aqui para vocês. Ok, meus amigos, então vamos à tela. Conheça o AutoCAD 2021, um software que te permite criar com precisão projetos em 2D e modelos e visualizações em 3D. Beneficia ao máximo do seu projeto com a interface de utilizadores intuitiva, da impecável interromperabilidade com outros programas e com as inúmeras opções de compartilhamento de ficheiro. O AutoCAD 2021 inclui extensos conjuntos de ferramentas como arquitetura, mecânica, elétrica, mapa 3D, mapa, planta 3D e raster design, o que faz desse software um instrumento perfeito para inúmeros setores e proporciona a qualquer profissional ferramentas específicas para projetos de criação e documentação. Conheça agora este software e aprenda a fazer as suas projeções em 3D. Bom, este foi o conteúdo que eu preparei para vocês, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.